Olá, meu nome é Rui Ludvino, hoje eu quero falar sobre, para responder a uma pergunta que eu recebo muitas vezes em e-mails, mensagens privadas, nas redes sociais, etc. As pessoas dizem, olha Rui, eu tenho ido a todos os treinamentos, uma e outra e outra e outra vez, li todos os livros que me recomendaram e mais alguns, ouvi montanhas de áudios, mas não consigo ainda criar resultados. E por isso, meu amigo ou minha amiga, deixe-me dar uma visão interna do que eu acho que realmente pode fazer aquele clique para permitir que você comece a ter resultados. Em primeiro lugar, você precisa de parar de procurar táticas. A grande coisa, para grande parte das pessoas, quando dizem, estou com problemas, estou a debater-me, não estou a conseguir, o que é que eu preciso dizer, o que é que eu preciso de fazer, Bom, não é o que você fala, não é o guião, não é o sistema, é você. Você tem que parar de procurar as táticas e tem que se mudar a você mesmo, sabe? Tem tudo a ver com a sua energia, tem tudo a ver com o que você é. Há uma lei que diz, a sua renda nunca irá crescer acima do que você é como pessoa. E por isso, você precisa de se tornar a pessoa que atrai sucesso. Você tem que se tornar a pessoa que atrai outras pessoas. E por isso, procure dentro de você. Não é o guião, não é o seu vídeo de recrutamento, não é a página de internet, é você. Esse é o maior desafio que todos nós temos que ultrapassar. Inclusive eu. Porque eu tive que me tornar aquela pessoa, tive que trabalhar e continuo a trabalhar para ser melhor. Você precisa de se encher de atitude, de energia para poder transmitir isso aos seus prospectos. Por vezes, você está tentando ser tão lógico com os seus prospectos, apontando todos os benefícios, todas as razões lógicas, porque é que eles se devem cadastrar com você ou comprar o seu produto. Mas você precisa de compreender que as pessoas não compram baseadas na lógica. Elas compram basicamente baseadas em emoções. E por isso, aqui está o que eu quero que você faça. Número 1. Foque-se em você. Quero que você vá lá para fora e entregue, seja a sua oportunidade, seja o seu produto, com o nível de entusiasmo, o nível de paixão que você nunca colocou antes na sua vida. E por isso, você somente, ao mudar essa sua energia, mudar quem você é, independentemente do que você diga às pessoas, elas irão ser atraídas por você e vão querer trabalhar com você. Porque tem a ver com você. As pessoas se cadastram por causa de pessoas, na maioria das vezes. Não tem a ver com os produtos ou com a oportunidade. E por isso, vá lá para fora e se torne na pessoa que você precisa de ser. Meu amigo ou minha amiga, espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, clique em goste, comente para eu saber a sua opinião, é muito importante para mim e subscreva o canal. O meu nome é Rui Ludovino, tenho um dia fantástico. Tchau, tchau.